Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre o assunto da enfermagem. Hoje é sábado, 3 de novembro de 2018, o quarto e último dia do Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas. E estamos aqui para fazer a cobertura e trazer todos os detalhes para você. Estamos agora no stand da empresa Bebral, que oferece soluções em tratamento de saúde. E estamos com o enfermeiro Daniel Cardoso, estomaterapeuta e especialista em vendas. Vamos falar o seguinte, Daniel, apresente para a gente aqui o material que vocês utilizam, comercializam, para todos os ciclos da ferida. Bom, Marcelo, a Bebral oferece soluções, então, desde a prevenção até o tratamento das lesões. Então, aqui nós temos o Asquina Barrier, que é um protetor cutâneo à base de silicone, que auxilia na prevenção das dermatites associadas à umidade. Nós temos também a espuma de poliuretano com silicone, que é o Asquina Drécio, que é uma cobertura que ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento de feridas. Então, a remoção dele é totalmente atraumática por conta da base de silicone. Então, posso manter por até 7 dias para prevenção de lesões. E a troca do curativo para tratamento de feridas depende muito do nível de exudação. A nossa espuma tem 4 milímetros de diâmetro, então, ela tem uma boa estrutura que ajuda no reposicionamento do paciente acamado. Já o Prontosan, que é o nosso carro-chefe, é uma solução de limpeza e descontaminação de feridas, que ela traz como carro-chefe a betaína, que quebra o biofilme. E também temos um componente que acidifica o leito da lesão, que contribui muito um pH acidificado para o processo de cicatrização. Temos também o Prontosan Gel, que ele tem os mesmos componentes, com a diferença de eu manter o PHMB residual por até 3 dias no leito da lesão. Temos também o Asquina Calgitrol AG, que é a nossa espuma de alginato com prata. Então, aqui eu tenho uma camada de contato de alginato com prata, que libera no leito da lesão uma prata iônica, 60 ppm, uma dosagem segura. Ela gelifica, promove o desbridamento autolítico e remoção atraumática. E uma espuma de poliuretano, que absorve o exudato. Por até 7 dias é a capacidade de ação dessa prata no leito da lesão. E hoje nós tivemos o lançamento do nosso guia, que traz as recomendações para combate do biofilme. Então, temos aqui também o PHMB, o Prontosan, que é o nosso carro-chefe, como uma das estratégias para quebra do biofilme, ou antibiofilme. Falando sobre o Prontosan, é uma cobertura que inicialmente a gente começa para a remoção da cobertura que o paciente está mantendo. Eu faço uma irrigação inicial para ajudar a remover aquele curativo que está aderido no leito da lesão. Eu removo, faço uma irrigação inicial com o nosso produto, coloco uma gase estéreo, faço outra irrigação para manter a gase embebida com a solução. Mantenho ela aqui no leito da lesão de 10 a 15 minutos, removo e faço mais uma irrigação para tirar as bactérias que ficaram imersas sobre a solução antimicrobiana. A partir de agora, eu tenho o preparo do leito, eu tenho a ferida pronta para a próxima cobertura, que pode ser o Prontosan gel para manter a ação residual por até 3 dias, ou qualquer outra cobertura que for escolhida pelo profissional. O Prontosan é a solução ideal para a limpeza e a descontaminação de feridas. Nós temos até algumas evidências que comprovam que quando você compara a utilização de Prontosan, uma cobertura antimicrobiana, comparado a um soro fisiológico, a relação custo-efetividade dele sai à frente disso porque você reduz o tempo de cicatrização e promove, de fato, a descontaminação da ferida. E a partir do momento que eu limpo, eu posso cobrir com prata, espumas, nosso alginato. Então, ele atua principalmente nessa fase de limpeza e descontaminação de feridas agudas e crônicas. Então, me responde o seguinte, também tira a dúvida de quem está assistindo esse vídeo. Não adianta nada, então, eu colocar uma cobertura primária sem destruir o biofilme. Exatamente. As feridas crônicas, elas tendem a ter a impregnação de biofilme. Nós temos evidência de que 90% das feridas crônicas, elas têm a presença de biofilme. Então, eu sempre tenho que lançar a mão de um produto com essa característica para quebrar o biofilme e eu ter a redução do tempo de cicatrização. Não causa ardência. É um produto excelente para essa fase de limpeza. Ao longo desses quatro dias, que foram extremamente cansativos, foi possível conversar com especialistas, assistir palestras, participar de cursos e, inclusive, visitar estandes dos expositores, ter acesso a novas tecnologias, novas técnicas na prevenção e tratamento das lesões cutâneas. E, ao longo de tudo isso, o resultado foi que eu saio daqui transformado com uma série de novas informações que serão transformadas em ensino, que serão transmitidas, que serão perpetuadas com os meus alunos, nas minhas redes sociais, para melhorar o atendimento ao meu paciente e a tudo mais. Espero que vocês tenham gostado de toda essa cobertura. É o que eu sempre falo. Eu aprendo todo dia, um pouquinho mais. Eu aprendo para que eu possa ensinar melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas, curtir e compartilhar esse vídeo. Forte abraço e... Tchau! 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 Tchau!